Aprovação da ata de número 10 de 2019. Aprovação da ata de número 10 de 2019. De acordo. Item 1, agravo regimental 681 de 2019. Relator, excelentíssimo desembargador José Murilo de Moraes, agravante José Deraldo do Espírito Santo e outro. Impedido, excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Senhora Presidente e demais membros, houve um pedido de desistência, há nos autos um pedido de desistência desse recurso, então eu estou propondo a homologação da desistência para que produza seus jurídicos legais e efeitos. Ok? Ok. Desistência homologada. Só constar na certidão. Vai ser só a certidão, né? Só a certidão. Constou, eu não vou pedir desistência formulária, passa para os seus jurídicos legais efeitos. Negócio da correção. Deve no outro tempo, posso tentar. É, eu não preciso de acordo. Não vai ter acordo. Não precisa de nada. Já acabou. Já acabou. Mas aí desistiu, está bom. Já estava em pauta aí, amolou. Mas é amologada, só por certidão. E tem dois, agravo regimental 595-2019, relator, excelentíssimo desembargador Emerson José Alves Laje. Eu estou de acordo. Eu estou impedido, né? Impedido, excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. E suspeita, excelentíssima desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. De acordo. De acordo. Eu não preciso de acordo. Tempestivo. Item 3, agravo regimental 77-2019, relator, excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires, agravante, Cimas Logística Limitada. Tem duas opções. Duas opções. Eu estou com a segunda. Eu estou com a primeira. Doutora Maria Lúcia com a segunda, doutora Denise e doutor José Murilo. Alguém mais? Eu estou com a primeira. Eu estou com a primeira opção. Só a doutora Denise e a doutora Maria Laura que estão com a segunda. Eu com a primeira. Não, doutora Maria Lúcia, desculpa. Você não relatou na primeira opção. Na esteira do parecer do Ministério Público. A esteira é que a parte não foi notificada para fazer defesa na segunda multa. Aí ela está sendo condenada em uma multa que ela não teve defesa. É a primeira. É a primeira. Primeira opção. Primeira opção. Primeira, então. Eu tenho que ir lá meu café aqui. Só um minutinho. Eu parei para... Só aqui, pode levar. Pronto, pode levar. E tem quatro, recurso administrativo 403-2019, relator, excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires, recorrente Débora Barros Menezes e outros. Impedido, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Sala em Vidigal. Doutor Paulo Maurício, relator, de acordo. Tem uma divergência, doutor? Tem divergência? Tem. Eu estou com a divergência. Posso manifestar? Pois não. Mas o relator vai querer usar a palavra primeiro? Doutor Paulo Maurício. Senhor presidente, eu fiz uma divergência, porque aqui é um problema que pagou os estagiários. Era do... Tem destino médio e destino superior. O que é que aconteceu? O sistema não fez a diferença, paramilitação, e pagaram para eles um valor que era para o estagiário de nível superior, ao invés de ser do nível médio. Aí deu uma diferença. Então, os valores aqui que estão apurados, deu mil e poucos reais para cada um, porque dona tinha um período, quase um ano, praticamente, pagou essa diferença. E aí o relator entendeu que recebe de boa fé. Eu também cheguei à conclusão que os estagiários recebem de boa fé, eu não tenho dúvida disso. A questão é que, quando que recebe de boa fé e fica isento? Naquelas hipóteses, quando você tem... São quatro requisitos do meu entendimento, conforme o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, concomitante. Primeiro, ausência por parte do servidor de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada. Segundo, eles não tiveram nenhuma nisso, então teria que dar. Existência de dúvida plausível sobre interpretação, validade ou incidência de norma infringida no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada. E, interpretação razoável, embora erronea de lei, pela administração. Aqui não é caso de interpretação de lei. Aqui foi erro operacional. Então, aqui é erro operacional, a administração constatou, houve o pagamento indevido, ela falou, só, tem que devolver. Teve boa fé desse? Teve, mas não decorreu, o pagamento não decorreu de má interpretação da lei. Foi problema de erro no sistema e pagou errado. Data venda, eu entendo que, ainda que esteja de boa fé, nesse caso específico, não há excludente. Eu transcrivo aqui também o assunto do TC, do Tribunal de Contas da União 249, que ela é expressa, é dispensa, e o relator também cita mesmo, é dispensada a reposição de importâncias devidamente exibidas de boa fé por servidores ativos e nativos pensionistas. Aí vem aqui, em virtude de erro, excusável de interpretação de lei por parte do órgão de entidade ou por parte da autoridade legalmente investida, impulsão de orientação e supervisão à vice-prisção de legalidade. Aqui não é isso. Não houve interpretação de lei. Foi eu no sistema, pagaram a mais. O sistema não identificava o valor da bolsa? Por isso é que eu vou pedir venda e vou fazer divergência para negar o provimento, senhor presidente. É, e eu acrescento que eles tinham consciência. Pode não ter sido, se é boa fé ou má fé, não é essa a questão. Mas eles sabiam que o valor estava acima da bolsa de estágio de quem não tem curso superior. Eles sabiam disso. E o sistema não diferenciou? Posso falar, presidente? Como é que eles tinham saber que não teve aumento? Não, eles sabem. Quanto reais? Eles sabem. Presidente. Uma bolsa é 700, a outra é 900. Eles receberam a de 900 sabendo que estava errado. Presidente. Se nem a administração não sabia, quanto mais eles. Tanto não sabia que pagaram. E outra, tanto não sabia o que tinha, meu prezado, corrigedor e amigo, uma verba incorporada que era o Vale Transporte, que eles não sabiam nem quanto que recebiam. E a diferença, sabe de quanto que é? 150 reais por mês. E foi muitos meses? Está 1.740. Doze meses. O ano inteiro? Sim. Não corrigiram? Não corrigiram. Então, a presunção é de que estavam pagando corretamente. Ah, não. Então, eu vou votar com relação... É óbvio que a boa fé deles, os estagiários, simplesmente que o erro operacional é porque o sistema de informática não detecta. Mas erro, eles têm que devolver isso. Boa fé não se devolve. Tem decisão do Supremo, tem decisão do... A administração tem que cobrar. Não tem isso. Eu estou citando o voto do Supremo, estou citando o voto do TCU, do STJ, todos nesse sentido. Senhor presidente, permite? O ano inteiro pagou errado? Senhor presidente, permite? Chega no final, emite um boleto para eles devolverem o dinheiro. Eu quero dizer que eu concordo com o relator. Eu acho que houve boa fé, sim, deles. Eu não tenho dúvida de boa fé. A minha questão é da interpretação. Quando é que tem boa fé e que não tem que instituir? Não é só porque tem boa fé que não tem que instituir. Você tem caso de boa fé que tem que instituir. Esse aqui é um caso, porque o pagamento não decorreu de interpretação errada da lei. Foi erro operacional. Erro operacional, permissa venda não gera direito. Ainda que tenha esse vídeo de boa fé, o entendimento que eu entendo aqui, como tem no Tribunal de Contas, é que, lamentavelmente, tem que devolver. E ainda bem que o valor é pequeno. Bom, a Suma 34 da AGU, ela fala em, realmente, em inadequada interpretação da lei. Porém, eu entendo que, dificilmente, esses estagiários vão ter dinheiro para ficar devolvendo quantias, que foram pagas por erro da administração, não foram pagas por mal interpretação da lei, mas foram pagas por erro da administração. E isso não muda o fato de que eles receberam as boas-fé, não teriam como saber que estavam ocorrendo o erro, e, principalmente, são estagiários, não teriam como devolver. Então, eu acompanho o relator. Alguém acompanha a divergência? Alguém acompanha? Doutor Fernando Rios, doutor Emerson, acompanha? Doutor Emerson e doutor Sércio. Três com divergência, então venço o voto do relator. Item 5, recurso administrativo 598-2019, relatora Excelentíssima Desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Vamos retirar, porque a doutora Juliana não está presente. Ela já tinha avisado que ia retirar esse processo. Matérias administrativas, item 1, processo 653-2019, promoção, remoção global, edital 5-2019. Aquele adiado, é o adiado, ficou adiado para o corredor, o corredor, intimar os... Secretaria-Geral da Presidência. É agora a promoção global? Não, o corredor. Não, promoção, remoção e promoção global. Todo mundo ficava cheio de processo atrasado, é aquela coisa... Já está nos autos... Já está nos autos... Já está nos autos... Viu, presidente? Eu quero relatar que já está nos autos a certidão confirmatória de que todos os que estavam nas certidões, que foi como deliberado aqui na sessão anterior, que seriam aquelas certidões que já estavam nos autos e que apontavam atrasos, todos eles apresentaram justificativas e já colocaram em dia aqueles processos apontados como atrasados. Então, isso já está nos autos aí, juntado... Podemos homologar, então? Senhor presidente, pela hora. Eu só queria levantar uma questão, que é o seguinte... Lá só mencionava sentenças, não é isso? É. Então, o que foi ferido foi só isso. Tem um caso particular que não é sentença, é questão de despachos. Eu trago, porque eu, por dever de fidelidade a esse colegiado, eu tenho que dizer isso a esse colegiado. Não sei se vão considerar relevante que é uma remoção e que, de fato, ainda há um atraso com relação a petições não despachadas. Nossa senhora, mas é possível. Constância do PJE. Mas, a juíza, eu já venho acompanhando, já fiz uma... Abri um PP em razão da correição feita lá na vara e, realmente, houve um enfrentamento do problema até aqui. Só não zerou, mas que houve uma diminuição considerável, houve. Mas, tinha tantos assim. Tinha. Quando eu fiz a correção, era 1.200. Por muito? Mas, então, não pode remover, não, é? Não tem condição. Acabou com a vara. Aí, não. Presidente, pode conceder a palavra um minutinho, só para um esclarecimento junto ao eminente corredor. Porque a colega, eu mantive contato com ela e ela ficou de manter contato com o corredor. O que ela me explicou é que isso é algo histórico que existe lá. Quando ela assumiu a vara, já havia essa situação de atraso, a secretaria, infelizmente, não consegue dar vazão a isso e está, assim, fora das forças dela para poder... Ela me apresentou a justificativa. Não é isso? É. Eu posso até ler aqui. Em resposta ao pedido de providência encaminhado a esta segunda vara do trabalho de Pedro Leopoldo, relativa ao despacho proferido em 4 de 12 de 2019, o qual determina a intimação para esclarecimentos quanto ao plano de regularização. Eu exigi dela um plano de regularização e ela veio fazendo. Então, conforme informado anteriormente, desde a correição ocorrida em 13 de 8 de 2018, a vara contava com 1.188 petições pendentes de análise e, em 21 de 2 de 2019, com 738. Na data de hoje, a vara está com 293 petições pendentes no escaninho em petições não apreciadas, referente às petições protocoladas a partir de 28 de 11 de 2019. Ou seja, o prazo para análise foi reduzido para 9 dias úteis. Conforme relatado da resposta datada de 25 de novembro de 2019, em função da mudança da versão do processo eletrônico, a secretaria ficou praticamente 30 dias impossibilitada de prestar um serviço célere e efetivo, que nos trouxe severos prejuízos, com o acúmulo novamente das petições, que tiveram uma queda de mais de 60% antes da referida alteração. Na época, a vara contava com 646 petições sem apreciação, sendo que a análise estava em 18 dias. Notas, portanto, uma redução de mais de 50% das petições em pouco mais de dois meses. Além das mudanças implementadas, como remanejamento de servidores e alterações em despacho, continuamos envidando esforço para que o prazo de análise das petições seja devidamente cumprido e que haja mais rapidez no trâmite dos processos, com uma prestação judicial de qualidade e eficácia. Esperando ter atendido ao solicitado, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Eu, assim, com essa justificativa da juíza, e considerando que vai haver uma continuidade, porque é o seguinte, ela está se removendo e está se removendo um outro para lá. Então, eu passei a entender que eu acato a justificativa dela. Agora, eu tento expor isso ao órgão especial, porque, na verdade, isso nem foi colocado como condição na sessão anterior. A sessão anterior era das sentenças. Mas ninguém sabia. Mas se a corrigedoria está catando... É, mas aí o que vai para lá já vai pegar uma vara toda atrasada? Competição? É, porque esse problema é um problema complexo. Esse problema não é só da juíza. É claro que há uma questão de gestão. Mas esse problema vem da secretaria para ela, não é? O depagador está ali, que é o PJR. As petições são enviadas pelos advogados, inseridas diretamente do PJR. Então, o PJR manda para esse agrupador. E, na verdade, há uma deficiência de secretaria também. Então, eu não posso atribuir unicamente a juízo. Mas ela não é a gestora da vara? É. O diretor de secretaria não é a pessoa de confiança dela? Mas tem prejuízo no andamento dos processos? Não. Petição sem despachar? Ela está sentenciando o prazo. Ah, petição sem despachar, Paulo Maurício. Mas quais são as petições, então? São petições variáveis. Pois é. Se tiver petição de vista, por exemplo. Agora, tem cabimento isso? Um advogado peticionar e o juiz não despachar, juntar 1.200 petições? Concordo. Eu quero saber o que é outra petição também. Uma coisa que coloca no sistema, você tem acesso na hora. Você tem acesso na hora que tem uma petição lá para você despachar? Passa em deferir. Então, ou deferir. Não, mas na hora, você considerando uma, duas por dia. Exatamente. Mas chega um tanto. 1.200, pelo amor de Deus. Não, não. 1.200. Agora baixou para 200. Pois é. Quem vai para lá, vai pegar uma vara com 200 petições atrasadas? A petição, o prazo não é 48 horas? Quem vai para lá, já sabe disso. Aí está achando bom. Não, não estou falando que ele está achando bom, mas ele está topando aí. A corregidoria entende que a justificativa atende. Eu acho que atende. Ela atendeu a corregidoria? Se o corregidor está acolhendo. Eu venho acompanhando. Pois é, se o corregidor... Uma notória evolução... Então, eu sugiro homologarmos a... O corregidor está dando sinal de... Os pedidos de remoção? O corregidor, que sobre o ombro dele recai toda a carga de responsabilidade da verigação, de tudo, enfim. É dele a responsabilidade para trazer o trabalho em dia, fiscalizar. Ele está dizendo, ele está afiançando, que está melhorando, etc. Por que eu vou botar contra ele? É possível. Eu também. É o corregidor. É o corregidor. Vamos homologar, então? Eu acho que hoje está plausível. E mesmo na mudança agora, na transição, eu acho que as novas corregidoras têm condições de conduzir isso. E eu acho que para a vara, com o novo juiz, vai ser melhor. Porque houve um problema de mudança de equipe. Mudou o diretor de secretaria. Então, nesse meio tempo da minha correição em 2018 para cá, houve um esforço para melhoria. Então, eu tive outros PPs que foram por requerimento de partes, que se sentiam prejudicadas. Esses PPs todos foram resolvidos, os processos foram despachados ou sentenciados. Então, há... É uma situação complexa. É, é uma situação que é complexa. Pode analisar só número. É, eu não poderia me omitir perante esse colegiado, mas eu voto favoravelmente. Fato de constar só nada. O processo quer... Quer falar? Só de sentença, não. Porque o Alomão fala disso. Eu vou acompanhar o voto corregidor, presidente. Mas, assim, gostaria que ficasse registrado na ato, que a nova corregidoria vai ter que acompanhar esse mesmo juiz em outra vara. E acompanhar quem for para essa vara. Porque, coitados advogados, não é? Doutor Sérgio, quer falar? Presidente, na última sessão que nós suspender a votação... O desembargador Sérgio, se me permitir interrompê-lo, é que eu vou adiantar o meu voto. Eu tenho um compromisso agora e vou pedir licença para sair. E eu estou acompanhando também o corregidor e votando favoravelmente. Perfeito. Posso continuar, presidente? Pois não. Senhor presidente, na sessão passada, nós levamos um susto com o que estava no processo. De informações de magistrados que estavam com o processo em atraso. E a Constituição da República é expressa. Quem está com o processo em atraso, não pode... O processo em atraso não pode nem ser promovido, nem ser removido. Pois bem, nós aqui temos esse procedimento de promoção global, que eu acho que é muito bom e deve ser mantido, porque ele possibilita a toda magistratura uma promoção no menor tempo possível, da maior quantidade de gente e, consequentemente, também a remoção. Então, eu acho que esse procedimento a gente tem que... funciona bem, eu acho que a gente tem que manter. Mas o que nós verificamos na sessão passada foi que as pessoas escrevem e não tiveram o cuidado, me pareceu, de verificar se tinha pendência. E estourou aqui. Quando estourou aqui, teve uma discussão grande e me lembro que eu falei, olha, isso pode ser, inclusive, erro de sistema. Porque acredito que muita gente que está sendo acusada que o processo está em atraso, pode não estar. Porque nós já vivenciamos isso em outras situações. E aí, o que aconteceu naquela sessão? Foi... o processo foi retirado de pauta e foi determinada a concessão de prazo a todos os envolvidos para apresentação de justificativa quanto aos processos pendentes de decisão, além do prazo legal e que informe a execução, neste período, dos atos judicionais eludidos, caso tenham cuidado. Eu só estou fazendo essa ponderação porque eu vi o entendimento seguinte, olha, se colocou em dia, está aprovado. Dada máxima venda, eu estou fazendo isso aqui porque nós provavelmente vamos ter outras promoções globais. Mas agora, para inscrever, a pessoa tem que olhar, né? Eu penso que não é assim, não. Se inscreveu, está com atraso. Se ele regulariza até no dia do julgamento, beleza, podemos aprovado. Não é assim que funciona. Tem para a descrição, na data da descrição tem que estar ok. Agora, o que aconteceu? Em outras promoções globais, isso passou despercebido, me pareceu. E quando foi aberto vista que eu li as justificativas apresentadas, vários magistrados apresentaram a justificativa, o processo já tinha sido julgado há muito tempo, já tinha praticado o ato há muito tempo. E o que aconteceu em vários magistrados aqui? Ou por um erro de lançamento da secretaria, processo que estava para outro magistrado, e o magistrado estava sendo punido porque estava sendo imputado a ele uma falha que ele efetivamente não tem. Então, eu estou fazendo essa ponderação porque eu vislumbro que há necessidade para que isso evite acontecer e prejudique o magistrado, porque o magistrado está preocupado em dar a pressa constitucional, fazer a sentença. Ele não fica lá olhando procedimento, lançamento. Quem faz isso é quem é responsável pela secretaria. O magistrado está preocupado em analisar, atender as partes e julgar. E isso ele fica fragilizado, porque se a secretaria lança errado, quem vai pagar o pato é ele numa promoção dessa. Por isso que eu penso, presidente, é uma sugestão, e até para a judoria, que já aconteceu isso aqui, mas que se faça um curso de atualização com os funcionários. Isso já teve, sei que faz, escola judicial está aí, para fazer, para treinamento. Porque acontece, eu já vi isso aqui várias vezes, de lançar, fazer o lançamento errado. O doutor Emerson mexe com o PJE e vê isso com muita frequência. A pessoa faz o lançamento errado e acaba prejudicando. Ou seja o judicionado, ou seja o próprio magistrado, como aqui. Aqui nós temos vários casos de lançamentos equivocados no sistema, o que causou imputação ao magistrado de uma falha que ele não tinha cometido. Essa é a primeira pontuação. Segundo, o que tem... Peraí, eu posso falar um negócio disso? Deixa eu só concluir, doutor. Não, é porque eu estava dentro desse assunto aí. Tá bom. Era só uma parte. Perfeitamente. Na verdade, há equívocos em algumas dessas justificativas. Mas eu não quis entrar nisso, não. Mas há equívocos. Pode ter lançamento errado de um ou dois processos para um ou dois juízes, mas eles têm uma interpretação equivocada de quem que... Ah, porque seria para outro juiz. Seria para outro juiz, não. Embaixo declaratório que entraram, no momento que eu estou respondendo pelo órgão, eles são meus. Ele quer que o juiz substituto que já foi embora, volte para julgar os EDs. Está certo? Isso aí é equívoco deles. Mas tudo bem. Mas tudo no substituto. O de lá está levando a peça. Eu não quis entrar nisso. Não é, não. Não é, não. É de quem está ali no momento que os embargos... Mas se julga nas costas do juiz, o juiz substituto que já saiu, que vai responder pela questão aqui. Saiu, às vezes até foi para longe. Pois é, mas no sistema está colocando aquele que é responsável. Não, coloca para o titular. Coloca para o titular. E o titular é que está falando que estava errado. Só concluindo, senhor presidente. Não estava errado. Eu penso que o tribunal deve dar uma atenção especial aos diretores, a quem faz, a secretaria que é responsável pelo lançamento do sistema. Um curso, tanto do PJE que nós estamos usando agora, há processos físicos ainda. Isso tem no tribunal na primeira instância e tem na segunda instância. Eu acho que precisa sempre de um aprimoramento contínuo. É só uma sugestão para a administração que está e para que vai vir. Ponto. Quanto à questão posta aqui, o que se tem? Efetivamente, tem essas questões colocadas. Aqui, quando foi aberto, a corrigidoria pediu para dar sentenças. Nós constatamos aqui em vários despachos. Agora, aqui há um parecer final da corrigidoria que está tudo ok. Eu tenho que decidir com base na documentação que está nesse processo. Porque se a corrigidoria juntar esse documento que a banca não está, eu vou decidir e falar que não tem que promover. Mas o parecer que está aqui é que está ok. Se está ok, eu não tenho como julgar contra. Agora, penso que tem que ficar claro isso aqui, porque quando tiver um outro aqui, aí eu posso regularizar? Não. Se tiver, quando entrar o processo? Não tiver em dia, corre. Não estou falando que vai, não. Porque qual o risco de não ser promovido? Então, eu estou dizendo isso aqui, que é importante que quem vai participar da promoção global tenha ciência disso para não prejudicar um colega. Antes de entrar, verifica se está tudo ok. Porque pode acontecer de acabar prejudicando um colega que está certinho e, por causa de um, contamina tudo aqui o processo. Mas aqui, essas ponderações, eu vejo. Mas, quando entendo e vi isso, o parecer que está aqui, eu vou votar para aprovar. Por isso que eu não tenho conta, abriu o prazo daquela hora. Mas, desembargador Céssio, na sessão passada, já ficou bem claro que, dessa vez, ia se admitir isso, porque não tinham sido previamente avisados que a lei já estava bem, que a lei existe e que a lei é clara. E isso ficou bem claro que, das próximas vezes, para se inscrever... Tem que apresentar certidão negativa. Eles têm que estar em dia. Eles é que têm que apresentar certidão negativa. É porque eles têm que estar cumprindo a lei no ato da inscrição. Exatamente. Mas isso já ficou claro na sessão passada. Porque não precisava ficar claro, porque a lei é clara. Mas, já que estão achando que não está claro, então... Vamos clarear mais. Bom, na verdade, eu acho que havia uma certa tolerância em face daquele demandismo todo que estava havendo e que estava atolando as varas, inclusive até aqui os nossos gabinetes também. Então, eu acho que os juízes, lá na primeira instância, eles faziam um ajuste entre eles de se observar a antiguidade. E a gente acabava homologando essas emoções aqui sem levar muito em conta eventuais atrasos, algumas coisas, mas em função dessa justificativa, que era até natural em função daquele fato inusitado que aconteceu aqui, daquele demandismo todo e daquele aumento exacerbado na distribuição e na quantidade de serviços. Agora, a partir da sessão anterior, em que isso já foi muito falado, eu acho que já está bem claro que os juízes que foram se inscrever para remoções e promoções, eles têm que estar em dia mesmo e, inclusive, apresentar certidão negativa. O futuro presidente, o desembargador Zé Murilo, já falou que já vai alterar os termos do edital, para já ficar tudo claro. Pois é, exatamente. Aí tem que apresentar certidão, porque se a certidão apresentar alguma coisa errada, ele já questiona na hora para corrigir o que for para apresentar a certidão. Exato. E depois a gente não tem que preocupar com os outros que estão certos, não. Porque se um sair do processo, refaz o processo de novo, o processo eleitoral. Até porque, nesse caso aqui, a SGP pediu as certidões para a Corregidoria e para a Escola Judicial, juntou e abriu vista para eles. E aí uma juíza, até na justificativa dela, ela fala que essa intimação da SGP foi só para o substituto, não foi para os titulares. Ah, que ótimo. E ela, como titular, não recebeu. Então, ficou uma coisa assim, meio anuviada nesse processo. Mas acontece isso, quer dizer, na hora que você vai se inscrever, você tem que apresentar a certidão. E nós podemos dar um prazo maior para isso, porque você vai tirar a certidão. Entrar a certidão. Se houver algum erro na certidão, dá tempo de você corrigir, etc., e pegar a certidão e apresentar. Mas tem que apresentar na hora da inscrição. É porque, na verdade, na verdade mesmo, os juízes nunca se preocuparam com isso. Agora, os juízes novos. Nunca se preocuparam. Porque na minha época, eu preocupava. Não, isso é diferente, você de uma geração de excelência da Justiça do Trabalho, é diferente. Eles nunca se preocuparam com isso, eles acham que eles têm todos os direitos e nenhum dever. A verdade é essa. E a gente está sempre passando a mão na cabeça. É isso que acontece. Agora vai ter certidão. Pois é, mas as pessoas têm que acordar. Porque outro dia uma juíza nova, novíssima, chegou perto de mim, num restaurante, para falar que não está aguentando ver como a Justiça do Trabalho está ruim. Os juízes estão entrando. Eu falei, você está falando isso? Você é nova também. Ela falou, não, doutora, a senhora não sabe os que estão entrando agora. Olha, eu quase caí. Não, eu quase caí. É, eu quase caí. Ainda bem que vocês estão acordando. Então, nós podemos homologar? Vamos, vamos homologar. Por unanimidade? Eu acho que a turma é boa, eu gosto. Tem? Então, vamos homologar. Agora a gente tem que cobrar mais. Ok, então. Deixar igual o filho. Item 2. Item 2. Larga a chave na mão dele. MA 695, 2019, suspensão de funcionamento de foro e vara do trabalho. Isso é tranquilo, tranquilo, está aprovado. De acordo. Item 3. MA 709, 2019, referendar a designação de juiz para exercício cumulativo de jurisdição. De acordo. Item 4. MA 723, 2019, referendar a convocação de juiz titular para substituir no egrédio tribunal. De acordo. De acordo. Item 5. MA 748, 2019. Autorizar a convocação de juiz de vara para substituir no egrédio tribunal. Também. Acabou. Agora tem esse problema aí. Item 6. MA 744, 2019. Remoção para as 1ª, 9ª e 11ª turmas e para a 2ª, SDI e SDC. Bom, esse aqui me diz respeito, eu gostaria até de dizer algumas palavras. É o seguinte, existem vagas para turmas no tribunal. E eu, foi feito o edital para preenchimento dessas vagas e eu me inscrevi para a 9ª turma, que é a turma do doutor João Bosco Pinto Lara, que se aposentou. Porém, o presidente do tribunal do doutor Marcos Moura, acolhendo um parecer, uma sugestão da SGP, houve por bem que a minha inscrição não poderia ser acolhida, considerada. Por quê? Porque, como eu sou membro da administração, haveria de ser observado um procedimento próprio. Só que, e para isso, ele foi invocado o artigo 14, parágrafo 1º, do regimento interno do nosso tribunal. O artigo 14 do nosso regimento interno, ele diz que, havendo vagas, todos os juízes, os juízes mais antigos, têm o direito de se remover ou permutar, observando sempre, em qualquer caso, a antiguidade. E o parágrafo 1º, do artigo 14 do regimento interno, ele diz que os membros da administração têm prioridade sobre remoções, sobre promoções, para ocupar essas vagas. Então, eu entendi que eu penso e acredito que a gente já estando no processo de transição, os juízes já eleitos, os desembargadores já eleitos para a nova administração, já com data para serem impostados, que, aliás, muito próxima, e nessa fase de transição, que é justamente a preparação já para assumirem esses novos cargos, eu acho que todas as vagas que existirem em aberto para turmas, elas vão de respeitar os juízes que estão na administração. E eu observei que o doutor Marcos Moura e o doutor Márcio Vidigal, eles já escolheram as turmas para as quais eles querem ir, eles só não me deram oportunidade de escolher, e, com base nisso, abriram também. Isso eu perguntando em várias oportunidades para eles, pedindo, vamos resolver isso, porque nós temos que resolver, porque o próprio setor de distribuição, ele precisa ter, ele precisa saber quem que vai ocupar quais vagas, para poder até fazer a distribuição, que eu acredito que a semana que vem já seja um processo, pois é, mas eles adiantam a distribuição, eles não fazem distribuição no recesso, eles fazem distribuição antes, inclusive o setor da informática já me ligou lá no meu gabinete, procurando saber quem que compõe meu gabinete, qual turma que a gente está compondo. Então, eu acredito que eu não poderia ser excluída de ocupar uma dessas turmas, sendo membro da administração. E eu acho que isso, me excluir, é que deixa de observar o parágrafo primeiro do artigo 14. Não é me incluindo que não observa, não, é me excluindo que deixa de observar. Essa é a minha posição, é assim que eu penso, é assim que eu entendo e vou continuar entendendo até o último dia da minha vida. E aí, por isso que eu pedi e enviei a todos os membros do órgão especial para a análise, para a ponderação, acreditando e invocando o bom discernimento dos meus colegas do órgão especial. Então, está aí, aberto para a votação. Mas, quem vai presidir esse julgamento, a V. Exª está impedida, não é? Então, tem que passar a presidência para o doutor Fernando. Em primeiro lugar, tem que passar a presidência, porque o doutor Fernando vai presidir, mas eu tinha que falar sobre isso. Não, tudo bem, mas aí é como parte. Como parte, isso. Estou falando como parte. Bom, então, eu... Bom, na verdade, é uma... Se me... Não, sim, mas se eu estou querendo recobrar a história, o relato, parece que é uma decisão do presidente Marcos Moura, que é a de referência do órgão especial, não é isso, doutor Lucil? Não, o próprio doutor Marcos Moura é quem enviou ao órgão especial. Sim, mas é porque... De qualquer forma, o órgão especial homologa essas... Isso, é porque é a de referência. É de referência. Então, tem que homologar. Tem que ter decisão a isso. Como a desembargadora Lucil se opõe à decisão do desembargador Marcos Moura, eu encaminho no seguinte sentido. Quem referenda, quem ratifica... Uma questão de ordem, se você me permitir. O outro magistrado interessado foi ouvido, porque eu sou... Mais antigo do que eu. Não, não, porque foi uma decisão do presidente monocrático. Pois é, mas eu soube que tinha uma indicação para a minha turma de outro desembargador. E ele está... Contraditório, foi respeitado. O outro inscrito é o desembargador Weber Leite, que é mais... Mais novo, eu sei. É, mais moderno. Só ele. Bom, a colocação, o cerne do despacho do desembargador Marcos Moura é no seguinte sentido. Que, resumindo, que a desembargadora Lucilde não seria, como se fosse, entre aspas, elegível, de acordo com aquele edital publicado, porque já existia a vaga e ela ainda não está apta a ocupar essa vaga, porque ela estaria na administração até 31 de dezembro. Então, em suma, seria isso. Que, então, o desembargador Weber teria que ser o aceito para compor a nona turma, né? A nona turma. É, a nona turma. Na vaga do desembargador João Boas Pinto Lara. Porque abriu-se o edital para remoções a todos os desembargadores e, no momento que abriu-se o edital, a desembargadora Lucilde não estaria apta a essa remoção, até por ela estar na administração. Então, esse é o cerne da questão para o lado do despacho do presidente. E ela já expôs as razões dela. A questão é a seguinte, o segundo raciocínio da presidência, ela pode optar por qualquer vaga, independente de ser... Porque o que o regimento prevê é o seguinte, os que saem da administração vão para as vagas dos que estão assumindo a administração. Se não tiver outras. Se não tiver outras. Se não tiver outras. No dia 31 de dezembro. É, havendo outras, aí você pode ir para qualquer um. E de acordo com o primeiro presidente, o primeiro segundo vice... É, mas as vagas... São as vagas de 31 de dezembro. A questão que temos... O problema é que o edital abriu antes. Se não tiver... Não, abriu antes porque foi aposentadoria. É, claro. No primeiro de janeiro... Não, claro. Abril, é... A partir de primeiro de janeiro é que ela está... É, abriu... Pois é, só em janeiro é que ela está apta a escolher. Abril da primeira turma... Abril da primeira turma... Abril da primeira turma... Mas abriu... Porque houve aposentadoria do Pepe. Abril da nona turma que houve aposentadoria do João Bosco. Por exemplo, lá para a primeira turma, a desembargadora Adriana... A desembargadora Adriana Goulart se inscreveu e foi. Para a nona turma se inscreveu o desembargador Weber. Abril desse processo. E aí a desembargadora Lucilde quer concorrer com o desembargador Weber. Então, o que nós temos que decidir é isso. É se pode reservar a vaga. Reservar a vaga ou não. É se pode reservar a vaga. O que tem que definir é isso. A vaga... É possível reservar a vaga? É possível reservar a vaga para janeiro? Ou... Acho que é prejudicial. Eu terminaria a votação da seguinte forma. Ela faz um requerimento que seria prejudicial à aprovação dessas remoções que estão aqui. O requerimento dela pode ser acolhido? Se disser que não, nós vamos analisar se nós homologamos isso aqui. Se a gente disser que pode, isso aqui não pode ser homologado. É, mais ou menos do que eu tinha falado, só que eu tinha falado quem mantém a decisão do presidente e quem mantém. Então, tá. Quem entende que o requerimento da desembargadora Lucilde deve ser acolhido, manifeste. Eu acho o seguinte, que aquela questão que sempre tem aqui é a questão de falta de diálogo. Eu acho que tinha que haver um diálogo para a gente deixar o pessoal. Vamos deixar o edital para logo depois, para inclusive dar mais oportunidade para aqueles que estão saindo, escolher. Não estou falando se causa a porta não, porque eu nem sei o que vai acontecer no futuro daqui para frente. É claro. Mas isso é uma coisa que poderia ter deixado. Porque a doutora Lucilde, que é muito mais antiga, muitíssimo mais antiga que a doutora Weber, por exemplo, ela vai ficar, em tese, prejudicada porque ela não vai escolher. A opção dela ficou muito curta, ficou muito mínima, entendeu? Até porque, se você vai desocupar cinco vagas, duas serão do primeiro, do primeiro, quer dizer, a escolha do primeiro e do segundo. Ela vai ser a terceira a escolher. É, já, o leque dela é menor. Vai ser menor, que podia ser maior. E ainda tem umas questões, porque, às vezes, você não se adapta também a uma turma, você tem que saber qual você tem afinidade. Quer dizer, poderia ser mais aberto, entendeu? Mais. Até que está com privilégio dessa vez, que tem muita vaga. Tem vaga em todas as coisas. Exatamente. É, coincidiu que, dessa vez, os que estão indo para a administração, a juntar com os que estão aposentados. Mas eu, eu, especialmente, nesse caso dela, como está muito próximo, está muito próximo, quando eu estou votando, estou dando razão a ela. Eu acho que está muito próximo, deveria ter sido aguardado. Se não aguardou, eu acho que ela poderia concorrer sim. Pois é, o problema foi que publicou. É um caso específico, a questão de interpretação do regimento. É claro que a interpretação do Dr. Marques e da Secretaria da Presidente parece que é o mais razoável. Mas eu acho que, no caso específico, você está muito em cima, muito em cima, entendeu? Você reduziu o leque e, em tese, estaria prejudicando um juiz. Mas é antigo, muito mais antigo. Até porque, como 19 de dezembro já está próximo, todos que assumirem, sendo da administração ou não, praticamente vão assumir em janeiro. E outra coisa, depois do recesso, né? Se tivesse uma vaga só, o VEB viria para aquela vaga. Não, vai para mim. Quer dizer, qualquer vaga, para ele, em tese, seria... A desembargadora... A desembargadora Adriana já está lá na primeira turma? Claro que não, o presidente não foi referendado. Senhor presidente... Ah, está referendando hoje. Ah, está certo. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, permite? Sim. Senhor presidente, eu analisei aqui o processo, e o pedido da desembargadora Lucilde. A questão concreta é que, primeiro, a administração não pode deixar de abrir o edital. Tão logo tem a vaga. Por que ela não pode deixar? Ela não podia esperar janeiro, não. Por que ela não pode esperar janeiro? Porque o regimento nosso é expresso. Artigo 14, que é o CAPT. Ha, havendo vaga, qualquer desembargador poderá requerer a emoção de senção de trua, ou turma. Admitindo, como permite, ou seja, tendo vaga, não precisava nem... Enterno, precisava nem abrir o edital. O desembargador falou assim, eu quero ir para a turma X. Aí consultaria... Aí consultaria os outros. Mas não aconteceu de uma vaga só. Não, aqui não é uma vaga não, ha, havendo vaga. Só permite concluir. E aqui, o edital é claro. Por que tem que abrir logo? Vamos pegar um caso concreto. Nós estamos aí, o doutor Antônio Carlos está lá aguardando nomeação. A doutora Jaqueline foi nomeada, pegou a vaga onde estava o Júlio Bernardo. Ninguém escolheu, porque não abriu. Agora, o doutor Antônio Carlos está lá para ser nomeado, pode sair amanhã, que dia que for. Se saísse hoje, por exemplo, ele podia falar assim, eu quero ir para a turma. E não tem presidente nenhum que fala que ele não vai. É verdade. Então, o que acontece? A questão aqui é de momento da aquisição do direito. Não, eu fiz isso. Os membros da administração, por força regimental, eles não têm direito à reserva de vaga. Porque o capítulo do artigo é expresso. Ele diz, havendo vaga, qualquer tipo poderá querer remoção de sessão, ou seja, ele está na sessão de outubro, ele vai ser removido para outra, ponto. O parágrafo que a doutora Lucilde insiste nele, e aí claro que também o capítulo da antiguidade, é que fala, ao concluírem seus mandatos, ao concluírem, quanto que conclui? 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, aí o que vai acontecer? Todos eles poderão escolher a turma a quais vão comparar, onde tiver vaga. Então, a administração, e na ordem aqui, primeiro o primeiro presidente, depois o primeiro vice, depois o segundo vice, depois o corredor. Então, aqui, não há desprezo, com todo respeito, a antiguidade da desembargadora Lucilde. O problema é que não está no momento, porque ela não pertence a nenhuma turma e nenhuma sessão. Se ela não pertence à sessão, ela não tem como se remover, ela não pode remover da administração para a nona turma. Como não aconteceu isso, o edital está aberto e o presidente tinha que abrir mesmo, ele não podia deixar de abrir, a não ser quem faz para ele se beneficiar, eu não vou abrir para reservar a vaga para mim. E aí está errado. Aí está errado mesmo. Se ele fizesse isso, aí sim a presidência seria motivo de crítica. E qualquer desembargador poderia falar... E qualquer desembargador, se eu quero a vaga, nós teríamos um problema institucional para resolver aqui. Ele abriu o edital porque tinha obrigação de abrir... Não, não, não tinha obrigação, pelo que você lê, você está lendo... Não, não, doutor José Murilo, ele abriu, com todo respeito, ele tinha obrigação de abrir porque tinha a vaga aberta. Pois é, mas se ele não abrisse... Se ele não abrisse agora, fosse esperar já ler... Mas eu estou dizendo, não, pelo que foi dito pelo doutor Sérgio, não precisaria abrir o edital, qualquer um podia pedir. Podia mesmo. Se abrir o edital, é diferente. É, se abrir o edital para remoção... Aí abrir o edital, então, no margem para todos... Com prazo, com prazo, com prazo. Não, o edital, doutor José Murilo, ele é para remoção. Como que alguém que está na administração vai pedir remoção para todo mundo? Não tem como. Por isso é que o requerimento da doutora Lucilde foi indeferido pela administração. Porque a administração ainda, ela não tem como escolher vaga. Doutor, se escolheram, não tem como ocupar. Data máxima venda. Entenderam? Só vão poder fazer se for de janeiro. Ou tiver vaga. Eles escolheram, supostamente, subjetivamente. É, porque se alguém ocupar... Então, a questão é, quando é venda venda, só concluindo. Em que pese a antiguidade da desembargadora Lucilde, não é o momento ainda dela requerer. Parte de janeiro, ela pode requerer. Onde tiver vaga, observada a ordem, ela tem um direito. Antes disso, data a ver, né? Não tem questão regimental. Diz que a sua nomeação tinha três vagas no tribunal. Eu escolhi a forma que eu quis. O doutor Morralho está lembrando aqui, o parágrafo é esperto. Existente, onde tiver. Onde tiver vaga no dia primeiro, ela vai poder escolher. É, observada a ordem. Primeiro escolhe o presidente, depois o primeiro vice, terceiro escolher, será a desembargadora Lucilde. Onde tiver vaga, eu quero ir para... E não tem como ninguém recusar, não. É para lá mesmo que vai. Então, a vontade dela será observada. Tão logo ela tem aquisição de direito, que é dia 1º de janeiro. Desembargador Zé Murilo concorda com isso ou não? O que eu falei que não precisa aqui? Tem tese, está certo? Faltou diálogo. Falou, ah, podia... Eu acredito até que pode. Se você tinha que abrir o edital, podia esperar. Eu acho que podia. E quem quiser se impugnar, que impugnasse. Nós estamos decidindo a impugnação dela e daí. Qual que é o problema? É o direito de cada um impugnar. O que é achar que está errado, que está certo. Eu estou falando que faltou isso. E acho, sim, que ela estaria prejudicada e está sendo prejudicada exatamente por isso. Porque, se for falar, ah, mas é regimental, tudo bem. Mas que... Mas não está sendo prejudicada, não? Em tese, tudo bem. Mas que, na prática, ela está sendo prejudicada? Está. Se tivesse um pouco mais de diálogo e aguardado, talvez, não teria problema. Tanto que eu falei antes, eu falei assim, ó, e não estou defendendo, não estou defendendo o meu lado, não, porque eu nem sei o que vai acontecer daqui a amanhã. Pois é, mas se não tivesse... Mas se não tivesse aberto o edital, qualquer juiz requeresse, a vaga já estava comprometida. É, o desembargador Weber ia requerer esse edital. Se o Weber quiser requerer, não precisava edital, não. Aí eu poderia requerer também. Ele não podia requerer, porque tinha que fazer remoção primeiro. Pois é, mas acontece, Lucilio. Infelizmente, eu... Você tem que publicar edital para remoção primeiro, para depois, para entrar outro. É um concluído. Ela não podia, sim, ela podia ter feito isso. É prematuro. Podia renunciar ao cargo. Renunciar e entrava. Ah, só se renunciasse ao cargo. Se renunciasse. Poderia falar, agora estou renunciando. Seria um absurdo. Seria um absurdo, não é uma pessoa renunciar a um cargo, à véspera do término do mandato, só para escolher uma turma. Ninguém ia fazer isso. O absurdo é a pessoa, só porque está na administração, você é prejudicada. Não, Lucilio, você não está sendo prejudicada. Pelo seguinte, porque se não tivesse aposentadorias, você ia ter que escolher entre aqueles que estão indo para a administração, não tinha outra opção. Você está entendendo? O problema é o seguinte, infelizmente, você só pode escolher uma vaga que tiver, existir no dia 1º de janeiro, e até dia 31 de dezembro, você não pode escolher nenhuma. Agora, o colega também que pediu remoção, sabendo que você queria ir, foi pouco delicado, mas é problema dele. Sabendo que você queria ir, ele poderia fazer assim, já que você está querendo, eu vou para outro, eu vou para outro, não, não precisa trocar, não, eu tenho mil vagas abertas, ele ia para qualquer uma, se ele queria sair da que ele estava, ele teria outra opção. Agora, já que estavam todas lá disponíveis, ele escolheu aquele que quis, não sei. Eu falei em tese. Ele poderia escolher a décima, eu ia achar ótimo. Bom, concretamente, alguém acolhe a... Eu vou ficar vestido. Infelizmente, Lucilio, infelizmente. Eu acho que a decisão do Marcos foi de acordo com o regimento. Eu também lamento... Eu não concordo, como disse, até o meu último dia de vida, eu vou acreditar nisso. Pois é, mas infelizmente, a gente não tem como fazer isso, porque realmente não tem uma base legal para isso, uma base regimental, para atender ao seu pedido, ao seu anseio. Eu hoje, porque eu não tive a oportunidade, ia até conversar com o Weber, para ver se ele desistia dessa remoção dele e ia para qualquer outra. Ia convidar até para ele ir para a minha, porque a minha agora tem vaga, porque a Adriana saiu, a minha tem vaga. Mas acontece que o Weber sumiu, saiu cedo. Eu cheguei aqui com essa intenção. É, mas aí pode ser que ele ainda desista. Não, vai ficar já homologado agora, né? É, então podemos homologar, né? Como está? Então, proclamo que foi homologada a remoção... De todas? De todas as remoções na forma apresentada pela presidência. E devolva a presidência. O doutor Zé Mourinho só com o caso, não, só com esse caso. Então, acolhia a impugnação do doutor Zé Mourinho. Pois é, que acolhia a impugnação do doutor Zé Mourinho. Vamos prosseguir, então. Item 7, MA 660, 2019, interessados, juízes Paulo Emílio Vilhena da Silva e Cristiane de Oliveira Lansky. Permuta bilateral entre titulares, aprovada. Aprovada. Aprovou? Aprovada. Item 8, MA 700, 2019. Indicação de servidor para exercer o cargo em comissão de secretário de desenvolvimento de pessoas. Salomão da Cruz Ferreira Lima de Carvalho Pimenta. Aprovado. 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 Não, atendeu os requisitos. Aprovado. Indicação? Se o órgão especial não aprovar, não adianta não, Zé Mourinho. Eu sei disso. É porque tem os requisitos. Ele atende. Aprovado. Aprovado. MA 702, 2019, indicação da servidora Marília Buzerim de Almeida, para o cargo em comissão de secretária do Tribunal Pleno e do órgão especial. Aprovado. Aprovado. Item 11, MA 750, 2019. Interessado, meritíssimo juiz Murilo Franco Carmargo. Licença para a realização de pesquisa e levantamento de informações para a elaboração de dissertação de pós-graduação. Aprovado. Está tudo favorável. Estou de acordo. Todas as, os pareceres estão favoráveis, né? Tudo ok. Como que é a licença? Hoje a Doria deu ok, nós estamos ok. Item 12, aposentadorias dos servidores. Ana Paula Ribeiro da Costa, Joana Dark Carvalho Guimarães, Maria de Fátima Coelho, Eustáquio Patrício de Souza, Beatriz Leite de Almeida, Márcia Raquel Pires, Fernando Geraldo Ruas Lopes, Elisabete de Lima Barbosa Cordeiro, Juliana Maria de Oliveira Nunes Guimarães, Antônio Eustáquio da Silva, Maria Alaine Ribeiro Bahia, Marinalva Silva Matos, Rosângela Soares Pio, Ana Lúcia Santana Bretas, Gilmar Cegueto Cerqueira, Eu gostaria de fazer aqui uma homenagem aos servidores, a todos, pelos excelentes serviços prestados, Mas eu vou destacar duas servidoras, que é a Beatriz Leite de Almeida e a Márcia Raquel Pires. A Beatriz atuou como assistente muitos anos e a Márcia Raquel, psicóloga do tribunal, empreendeu vários projetos, Inclusive o Saudavelmente, aqui, que é o carro-chefe dos projetos da psicologia. E, então, são servidoras que prestaram relevantes serviços ao tribunal. Nós compartilhamos uma convivência muito agradável com elas, então, eu quero desejar a elas Toda a felicidade do mundo, muita luz nessa nova etapa que iniciam na sua vitoriosa trajetória de vida. Obrigada. Ó o nosso adesão, presidente. O nosso adesão de todos. Adesão de todos. Agora falta o número 12, que é a aposentadoria da doutora Zayda. É, MA 758, 2019, aposentadoria da juíza Zayda José dos Santos. Mais uma, né? Lavada. Nossa, as homenagens. Perendar. É uma pena. Mais uma juíza que deixa o tribunal, uma juíza tão interessante, tão interessada, tão atuante, né? E que sempre ficou no Triângulo, é um lugar pior que todos reclamam tanto de ficar. Ela sempre gostou de ficar no Triângulo. É, doutora. Não, ela... Ela já tinha até se removido, mas depois, acho que ela casou, se voltou para lá. Ah! Mas eu queria registrar também uma homenagem à juíza Zayda, que sempre foi uma excelente. Ela é do Estado de São Paulo, né? Então, ela veio para cá pelo concurso, né? E eu me lembro bem, desde o ingresso dela, a passagem dela, que sempre foi muito proveitosa. Ela me substituiu na 13ª, junta de conciliação e julgamento, depois Vara. E sempre foi uma juíza excelente e uma pessoa também com quem eu convivi, aprendi, fiz uma grande amizade. Então, eu gostaria... Ela é muito bacana, sempre muito alegre. E ela é assim, animada e ela é entusiasmada com o trabalho. Sr. Presidente, eu gostaria só de fazer um registro, meu último órgão especial... Ah, não, não, não. Venceu meus dois mandatos como eleito para o órgão especial. Queria agradecer o convívio, a cordialidade com todos os colegas aqui do órgão especial. Foi um período, quatro anos, bastante aprendizado, né? E fico feliz em ter participado. Eu acho que não tem dois mandatos, não. Mas vai continuando, que é o J.E. na informática, não. Sra. Presidente, pela hora... Ex-presidente. Eu também gostaria, na mesma linha do desembargador Emes, também é a última sessão do órgão especial que eu participo. É o segundo mandato, portanto, eu quero dizer que o órgão especial é especial no nome e na estrutura. Aqui, principalmente que nós que somos mais novos, e aqui temos a oportunidade de conviver com os embargadores mais antigos desse tribunal, que já tiveram muitas outras experiências de vida e de processo e de sessões, né? Para nós que somos mais jovens, aqui é um aprendizado em várias questões, né? De participação em colegiado, de julgamento, de tudo. Então, eu quero dizer que, para mim, pessoalmente, foi uma honra integrar esse órgão especial nesses quatro anos. Aqui eu aprendi muito, 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 muito. Eu saio desse órgão especial, assim, com a felicidade de ter, te dar honra de participar desse órgão especial. Às vezes, nas sessões, quando se escolha, eu vejo pessoas adiando a vinda para cá. Eu acho que aqui, esse órgão, quem participa dele sabe a honra de participar. É, evidentemente, um órgão que traz muita responsabilidade e, às vezes, tem alguns constrangimentos, que você tem que votar questões que envolvem colegas e, às vezes, você tem que tomar, tem que tomar, não, você adota o entendimento que, às vezes, contaria o colega e, às vezes, ele não sabe separar isso. Então, isso é muito doloroso para nós todos que participamos do órgão especial. E eu queria, portanto, deixar aqui meu agradecimento a todos os embargadores que compõem esse órgão especial, da gestão passada que eu convivi e dessa gestão. Mais uma vez, muito obrigado ao Tribunal por ter me escolhido nesse período. E muito obrigado a todos, a Vossa Celeste. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. É o meu último órgão especial também, porque, antes, eu já cumpri dois mandatos no órgão especial, então, eu não poderia ser eleita novamente, acho que tão cedo, e agora eu estou compondo como segunda vice-presidente, terminando o meu mandato. Não, mas eu ainda não tenho antiga o suficiente para compor o órgão. Não, não é especial, não. Mas vai chegar breve. É. Presidente, pela ordem, eu acho que o órgão vai perder muito. Com certeza. Muito, com a saída do doutor Cércio e do doutor Emerson. E da doutora Lucilde. E sua também, mas dela está saindo, a gente já sabia, porque era pela administração. Mas os dois, eu nem sabia que eles estavam no segundo mandato, porque, realmente, a gente vê que há esse comprometimento com as matérias. Então, não estão aqui apenas fazendo número. Então, sempre levaram muito a sério todos os processos nos seus votos. E, como o doutor Cércio falou, o órgão especial é penoso. Ele é penoso mesmo, porque a gente está sempre tendo que contrariar a vontade de alguém. Porque as questões administrativas existem e a gente tem que decidir. Então, eu fico, assim, triste de saber que o doutor Cércio e o doutor Emerson estão saindo do órgão especial do Tribunal da Terceira Região, porque, com certeza, farão muita falta. Eu tenho certeza disso. Isso mesmo. Vou assistir nas próximas... A nossa adesão. Nas próximas... Eu quero também registrar a minha adesão à doutora Zayda, às minhas homenagens. Porque a doutora Zayda é uma pessoa muito querida. Ela faz questão de demonstrar a amizade dela sempre que ela se encontra com a gente. Foi assim. É uma gracinha. Entre nós duas, eu quero registrar essa homenagem. Eu também quero registrar a excelência em relação à doutora Zayda. Inclusive, eu ia combinar visitá-la na Vale Araguarine, de tomar um café lá com ela. Agora, visita em casa. Hoje eu tinha o café do Cerrado. Visita em casa. Muito melhor. Então, podemos encerrar? Sim. Amanhã, então, a gente se encontra no pleno. Eu já adiantei e já registrou meus votos. Vamos ver se vai dar coro amanhã. Amanhã vamos ter que enfrentar essa questão aí. Será que não vai dar coro? Que a doutora Cristiana vai levantar. Se o pessoal ausente pode ser considerado coro. Claro que não. Claro que não. Para o coro, não.